Aqui agora, pra ver o que vocês acharam Com Saudação Melancia aparecendo lá atrás Que eu adoro essa parte Porque Saudação Melancia foi Foi o primeiro filme Que eu fiz Que eu escrevi também, inclusive Que foi pra festivais internacionais Festival de drama, festival de Paris A tatuagem, olha o olho atrás Oi E queria dizer que não existe pessoa melhor no mundo Do que a Pamela Nessa cena, que meu Deus do céu Eu rio demais nessa cena Na cara que ela faz Tipo assim, carguei porque elas tão falando E a Pamela foi a minha assistente de direção Nessa temporada Fez um trabalho também brilhante E aquela cena onde ela está desenhando Do episódio anterior Também foi em todos os desenhos feitos pela Pamela Que é uma artista também maravilhosa E créditos também aqui nessa cena Muito obrigado Estúdio de Tatuagem Eu esqueci o nome, já vou lembrar Oxi, já fomos pro... Esse é o desfecho do... Do casal Caio e Sofia Eles... No roteiro eles estavam... Eles apareciam muito pouco Então acho que a história dele não foi muito construída Então é um casal meio que... Não deu... Cara, eu tenho que falar que essa é a minha cena favorita De todas Porque eu acho que essa cena tem... Tem mise en scène Essa cena tem movimentação de câmera Essa cena tem... Eu adoro essa cena A atuação tá boa nessa cena Adoro essa cena Minha cena favorita E agora tá tudo escuro Opa Aqui eu tenho que falar também Que eu acho que tá fantástico esse figurino com esse cabelo Do Apriciú Porque... Apriciúla pessoalmente... Até então... Hoje em dia ela mudou a forma que ela se veste Mas... Ela se vestiu de um jeito diferente Quando você vê ela dessa forma Camiseta de Harry Potter Uma coisa meio... Meio... Tô nem aí porque eu estou vestindo E de repente eu vi ela super arrumada assim Foi super legal Obrigado Pessoal do figurino Eu achei que quem ficava nervoso aqui é eu Algumas vezes essa cena Porque a cena é um plano de sequência Mas a gente gravou ela de várias formas Com o plano de sequência gravou algumas vezes E com planos cortados a gente também gravou Algumas vezes E na hora do corte final a gente decidiu usar essa cena Porque deu certo E aqui quem tá é o Ian Essa cena... Não sei se eu... Gosto muito Acho que cenas que explicam muito eu acho meio chato Problema de roteiro Mas tá ótima atuação essa cena Ai, criança, que coisa mais linda Obrigado, Seftain, pelo espaço disponibilizado pra gente gravar essas cenas Esse Gugu Feitosa é uma coisa gostosa demais Eu tava de pijama E é que assim, criança é uma coisa que eu não sou muito fã de gravar com criança Porque eu acho muito complicado E eu não sou aquelas pessoas que tem aquela delicadeza pra tratar com criança Eu trato criança muito como... Criança... E eu trato criança como adulto Eu não tô nem aí Mas aí o Gugu foi super profissional O cara chegava com o texto super decorado E ainda quando eles iam passar o texto com as atrizes Elas erravam Aí ele brigava com elas Falava, não é assim, a fala é essa, não é essa Então, genial Esse lugar lindo que a gente gravou lá Não é o próximo recreio Não lembro muito bem É perto da prainha É o parque que fica atrás da prainha A gente gravou essas cenas lá E ficou lindo essas cenas É isso, gente A série chegou ao final E eu queria agradecer muito a todo mundo que participou desse processo Que foram muitas pessoas E foi algo muito especial pra muita gente Depois a gente cresceu com profissionais muito Conheceu pessoas maravilhosas A gente passou por milhões de emoções E é super interessante passar por essas emoções Porque às vezes a vida anda tão reto E aí você tem umas emoções assim Que são ótimas Fazem bem pra vida Agradecer muito a todos os atores Os nomes deles estão aqui Só não posso marcar a Priscila Porque ela me bloqueou Mas muito obrigado por todos vocês Foi ótimo o nosso trabalho junto Quem participou Muito obrigado por me ajudarem Fazerem esse trabalho Com essa qualidade técnica incrível Que se não fosse vocês Não seria isso Obrigado